Fala tropinha, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Galen, sou mais um vídeo pra vocês aqui no canal e no vídeo eu estando pra vocês aí a tática das goleadas no Soccer Manager 2022. Rapaziada, essa tática aqui é muito braba, fiz ela no PSG então eu conselho você ficar até o final do vídeo, com certeza você vai se surpreender, então pega aí, coloca no seu modo carreira que você vai ganhar tudo no SM22. Mas antes de tudo já deixa o like aí embaixo galera, se inscreve no canal também se você não for inscrito e claro, ativa o sininho pra acompanhar os próximos vídeos aqui do canal. Então é isso aí família, tamo junto e vambora para o vídeo. Vamos nessa então família e como vocês podem perceber, eu tô um pouco resfriado galera, então me perdoa aí qualquer coisa nesse vídeo. E vamos lá, vamos lá pra esse vídeo aqui em Sano apresentando mais uma tática pra vocês e como sempre, primeiramente aí né, vamos para o calendário onde eu mostro pra vocês todas as partidas. Acompanha aí galera o nosso rendimento nessa temporada, juro pra vocês que eu não vou enrolar nessa parte. Mas começamos aí no Armistoso contra o Milan, vencemos de 3x2, depois perdemos a final da Troféa de Champions para o Mônaco, foi nos pênaltis, empatamos no tempo normal, depois vencemos aí também a Supercopa da Europa nos pênaltis do Tottenham. Eu cheguei no PSG depois de fazer aquela temporada lá com a Inter de Milão. Esse save aqui é aquele save da tática defensiva no SM22. Mas enfim, depois vou mostrar pra vocês. Vamos focar aqui nas goleadas né tropa, que é o mais interessante nesse vídeo né. E como vocês podem ver, observa aí família, que só tem goleada nesse save aqui nessa temporada com o PSG. E quanto eu falei, já chegamos aqui na metade da temporada praticamente. E no Mundial, vencemos aí o Tigres por 5x0 na semifinal. E vencemos, pegamos o Vélez Seinfeld, que foi o campeão da Libertadores. E vencemos por 4x1 na final. E conquistamos aí o Mundial de Clubes com o PSG. Que tinha sido campeão da UEFA Champions League na temporada passada, enquanto eu estava na Inter. Chegando aqui no final de janeiro e no início de fevereiro, o time estava indo muito bem nas competições galera. Passamos aí na UEFA Champions League. Estava indo muito bem no Campeonato Francês e também na Copa. Mas na Copa da França mano, perdemos aí para o Lyon e fomos eliminados por 1x0 na Copa da França. Nas oitavas finais da UEFA Champions League, passamos pelo RB Salzburg. E tivemos aí 11x0 contra o Ângeles. Foi uma goleada e tanto galera. Por isso que eu falei que essa tática aqui é a tática das goleadas. Passamos também pelo RB Leipzig nas quartas de finais da Champions League. Pegamos o Bairro de Munique na semifinal. E passamos também, agora vamos enfrentar aí o Manchester City na grande final da UEFA Champions League. Vamos ver aí quem vai sair da fila né, como se fosse na vida real. Um dos dois vai vencer, PSG ou então o City. Vamos lá então família, fazer essa grande final. A final da UEFA Champions League seria uma final dos sonhos né galera, na vida real. Mas vai ser aqui no SM22. Vamos lá então, PSG contra Manchester City. Dois timaços em campo e vocês podem ver aí o spoiler da tática do PSG. Vamos então para a grande final. Tchau. 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 Final de partida rapaziada e que final emocionante. O PSG é o grande campeão da UEFA Champions League. Vencemos rapaziada. Que jogo emocionante demais mano. Vencemos aí na prorrogação com o gol do Neymar no finalzinho. No finalzinho da partida né e no começo da prorrogação. Estávamos aí com um a menos desde os 10 minutos do primeiro tempo onde o Hakimi foi expulso. Fomos guerreiro e buscamos resultado na prorrogação. O Mbappé fez dois né para o PSG e o gol do Neymar. E o Gundogan marcou os gols aí do Manchester City nessa final. O melhor do jogo foi o Mbappé. Na posse de bola ficamos com 36% contra 64% do City. Nas finalizações 23 contra 15. Em chutes a gol 14 contra 5. Amassamos demais galera. O resultado foi apertado. Mas conseguimos vencer a grande final da UEFA Champions League. Fala tropinha. Estou passando aqui no meio do vídeo para pedir para vocês para se inscrever no canal. Como vocês podem ver mais de 80% das pessoas que assistem o vídeo não são inscritos aqui no canal. Então para fortalecer o canal já se inscreve aí. E claro também para você não perder nenhum vídeo. Você já se inscreveu aí no canal? Muito obrigado rapaziada. Chegando aqui nas competições galera. No campeonato francês o PSG sobrou e sobrou demais. Ficamos aí com 38 rodadas, 36 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 153 gols marcados, 21 gols sofridos. E o saldo de gols foi 132. E no final de tudo o mais importante 109 pontos. O segundo colocado foi o Mônaco com 89 pontos. Então o PSG amassou demais nessa temporada na Ligue 1. O artilheiro aí foi Mbappé, 62 gols em 36 partidas. E nas assistências de alô do Stade Renais com 21 assistências em 31 jogos. Aqui na Copa da França o campeão foi Stade Renais em cima do Lyon. Venceu aí essa final. Venceu por 1 a 0 só, resultado magro. E foi o grande campeão aí da Copa da França. Aqui na Copa da Liga foi Paris Saint-Germain, nosso time contra o Lyon. E perdemos na final galera, perdemos aí o resultado, foi 1 a 1 na partida normal. Fomos para os pênaltis e perdemos de 5 a 3, infelizmente. Na Troféu de Champions, como eu falei para vocês lá no calendário, Mônaco e PSG. 1 a 1 na partida normal também e nos pênaltis foi 6 a 5. Na Supercopa da Europa a partida foi 2 a 2, a final entre PSG e Tottenham. E vencemos aí nos pênaltis 7 a 6. Todas as partidas indo para os pênaltis mano, todas as finais aí, o bagulho ficou doido. No Mundial de Clubes, o PSG pegou o Tigres e venceu de 5 a 0. O Vélez pegou esse time chinês aí e venceu de 2 a 0. Na final, foi Vélez contra PSG. O campeão da Libertadores contra o campeão da Champions. E vencemos aí por 4 a 1 na final e conquistamos o Mundial de Clubes. Na Europa League, o Manchester United venceu aí o Atlético de Madrid por 1 a 0. O artilheiro foi o Xalove do CSKA, 12 gols em 16 partidas. Nas assistências, o Eigue do Benfica, Corona e também o Kakareti do Mônaco. Esses 3 jogadores ficaram com 8 assistências aí na Europa League. E pra fechar galera, aqui na grande final da Champions League né, como vocês viram aí. PSG contra a City e na final mano, 3 a 2. O jogo foi emocionante, foi pra prorrogação e o Neymar fez o gol salvador, gol do título. Na artilharia da Champions, o Mbappé, 18 gols em 13 jogos. E nas assistências, Stassio, não sei como é que fala esse jogador aqui, como é que fala esse nome, não conheço o jogador. Do Slavia Praga, ficou aí com 7 assistências em 10 partidas na UEFA Champions League. Vou mostrar pra vocês agora as estatísticas da temporada. Ficamos aí com 89% de aproveitamento nessa temporada com o PSG, 62 jogos disputados, 55 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. E no final aí né, no final da temporada, ficamos com 4 títulos. Entre eles foi a Supercopa da Europa, o Mundial de Clubes, a Ligue 1 né, que é o campeonato francês e também a UEFA Champions League. Nos registros, nossa maior vitória foi 11x0 em cima do Ângeles, nossa maior derrota foi 1x1, não entendi galera, mas tudo bem. O recorde público foi quase 79 mil contra o Lyon, nosso maior contrato foi o Grimaldo, 53 milhões aí pra ele. E nossa maior venda foi o Kerer, 25 milhões. O recorde de vitórias consecutivas foram 19 vitórias aí diretaço. E o recorde de jogos sem derrota, foram 24 jogos sem derrota aqui com o PSG na tática das goleadas no Soccer Manager 2022. Agora sim família, chegamos aí na melhor parte pra vocês aí. Vou mostrar a tática do PSG na tática das goleadas no SM22. A formação pode ser um 3-4-3 ou então um 3-5-2 mano. E as funções dos jogadores é exatamente assim, você pode deixar assim. E no lugar dos laterais atacantes, você pode colocar um extremo ou então um organizador avançado que funciona muito bem também. Mas é assim de início, eu aconselho você deixar assim que fica ideal. Aqui nas instruções da equipe, o capitão é o Van Dijk. No batedor de pênalti eu coloquei o Neymar, nas faltas Neymar e nos escanteios também coloquei o Neymar. O Neymar, claro, é o camisa 10, é o dono do PSG. Na tática, em geral, a amplidão é mais estreito, mentalidade muito ofensivo, ritmo rápido e criatividade aventureiro. No ataque, os passes são diretos, ataques por ambos os flancos, avançados levar a bola até a área e jogo amplo, jogar cruzamentos. E por último, na defesa, a pressão é todo campo, desarmes duro e linha defensiva normal. Então é isso aí, galera, essa é a tática das goleadas aqui no SM22. Fiz com o PSG e eu que criei essa tática, mano. Essa tática é meio doida, mas ela faz muitos gols e, claro, é a tática das goleadas. Testa aí, pega ela, testa aí, coloca no seu modo carreira e depois você volta dizendo se deu certo ou não. Show de bola, rapaziada, chegando ao final de mais um vídeo pra vocês. Espero muito que você tenha gostado aí dessa tática das goleadas no SM22, como vocês viram, né? Mano, só goleada braba com a equipe do PSG. Então eu aconselho você botar aí no seu modo carreira e depois voltar aqui no vídeo e dizer como é que foi a sua experiência com a tática. Na nossa primeira temporada aí com o PSG, ficamos com quatro títulos, né? A Supercopa da UEFA, a Champions League, o Mundial e também a Ligue 1, que é o Campeonato Francês. E no final de tudo, ficamos com 89% de aproveitamento. Então, família, é isso aí, hein? Deixa o like aí embaixo, não esquece. E, claro, ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. E também, claro, se inscreve no canal, vai estar me ajudando muito. E eu vou estar retribuindo com vocês aí com bastante vídeo. Vamos tentar bater a meta aí de 5 mil inscritos ainda nesse ano de 2022. E se você quiser ver a segunda temporada dessa tática aí, bota aí embaixo nos comentários. Então é isso aí, família. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, fui. Tamo junto, é nóis! Tchau, tchau! Um beijo! Tchau, tchau!